Opa, economia e agora? Agora a gente vai falar de eleição já movimentando mercados e um deles o mercado gráfico. As gráficas prometem ter aí novidades, prometem novos produtos também de divulgação, mas a gente já sabe que tem o Santinho, tem o adesivo, quase que tradicional na eleição brasileira desde 1989, quando a gente passou a votar para presidente, tem o Santinho, tem os adesivos e mesmo em meio a essa questão do digital, o papel ainda tem uma força muito grande na divulgação das candidaturas. E a gente vai conversar agora com Rony Marco Lemos, que é diretor da Coloro Indústria Gráfica. Rony, satisfação recebê-lo aqui no programa para a gente falar desse assunto que está mobilizando vocês. Já tem telefone tocando nas gráficas? Já tem, já tem. Os clientes agora já estão na fase final de contratação. A gente começa esse período de contratação de buscar os partidos, os coordenadores de campanha no início do ano. Ali em abril se define as chapas, né? E a gente já tem que estar com o contato aberto, já eles já têm que conhecer a gente. Pois é, e eu comecei fazendo um paralelo aí com a questão do digital, né? Hoje a campanha está muito presente nas redes sociais. Mas o papel, segundo especialistas políticos, eu estava fazendo uma leitura para a gente bater um papo aqui, tem uma decisão na questão das pesquisas, que é a decisão de muita gente vai para a última hora. E na última hora, por incrível que pareça, uma divulgação de um papel ali da maneira correta, né? Fora ali das mediações do local eleitoral, ele ainda pode ser utilizado como uma forma de barganhar um voto na última hora. Qual que é hoje, como se posiciona hoje a gráfica em termos eleitorais, divulgação em comparação com outras eleições? É, o digital veio para ficar, não tem o que fazer, ele acessa um público amplo de forma também positiva, né? Você está, às vezes, navegando, aparece ali um anúncio, algo do tipo, você recebe um whatsapp. O papel ou impresso de campanha, o santinho, o santão, ele é muito de corpo a corpo. Então, muitas vezes, o santinho, por exemplo, ele é usado da seguinte forma, a equipe de cabos eleitorais, a equipe do candidato, sai divulgando, entregando de casa em casa e tal. Isso, às vezes, não tem o candidato junto. O candidato tem o cartão de visita. Alguns chamam de colinha, que é um papel mais grossinho, que tem o nome dele, às vezes tem até o telefone e tal, e tem o número de eleição. E aí, no corpo a corpo, ele entrega, né? Isso é no formato de um cartão de visita que você põe dentro da carteira, né? Isso, eu vejo muitos candidatos falando assim, isso decide, porque lá na hora, ele está na dúvida, ele põe a mão na carteira, ele levou o título, ele está ali, ele puxa o cartão e vota. Então, essa presença, né? Outro material, eu não sei se é o momento até de falar, mas outro material que faz a diferença são as cartilhas, os folders, os jornais, onde o candidato tem todo o plano de governo, ou se ele já é candidato, está buscando uma reeleição, ele mostra o que ele trouxe para aquela região, o que ele fez e o que ele pretende fazer nos próximos quatro anos, né? Então, isso também é um material que é entregue de forma, muitas vezes, até despachado ainda pelos correios. Então, aquele velho Santinho é ainda demandado, né? Sim, sim. O Santinho, existe um termo que o pessoal de divulgação, de marketing, que fazem campanhas na rua, né? De panfletagem, chama de tática de guerrilha, né? Você vai para o ponto do sinal e fica ali três, quatro moças distribuindo um panfleto, seja de um imóvel, seja... E o Santinho, ele tem essa função, né? Ele é pequeno, compacto, mensagens curtas, mas que atinge um grande público ali no corpo a corpo. E a gente falando, né, sobre essa questão do setor ter uma expectativa com relação, você citou já aí um dato interessante, né? Já começa em abril. Para nós eleitores, para nós que analisamos a eleição, essa eleição já começou em 2018, né? É verdade. A gente, desde que terminou a eleição de 2018, já se fala em 2022 como um momento ali político importante. Nas negociações, no projeto gráfico, nas questões todas, também tem alguns anos de projeto para isso acontecer? Ou a coisa nunca tem esse planejamento todo? É meio Brasil mesmo. Não, não. Tem planejamento, sim. Eu tenho acompanhado desde 2015, né? Quando eu ingressei na gráfica, como sócio lá atrás, eu vinha negociando com candidatos e descobri que não era na hora. Na hora, só vinha aqueles que estavam atrasados. Então, naqueles 35 dias de campanha oficiais ali, que você tem mesmo de campanha, porque você já tem o CNPJ para imprimir, o teu impresso sair com o CNPJ de campanha, você já tem a verba na conta, a conta aberta, esses são os mais atrasados. O que o candidato faz questão de ter certeza que ele tem uma gráfica séria, uma gráfica que vai dar conta, uma gráfica que tenha o porte para atendê-lo. E isso, sim, isso vem de campanha em campanha. Eu não vou citar nomes, porque é... Até prefiro. É indelicado. Mas eu tenho uma região, alguns candidatos na região do sul de Minas. Olha, é uma região, nós mineiros, né? Me coloco aqui como mineiro. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas assim, já me coloco como mineiro, estou aqui há quase 30 anos. Ah, então já foi radicado no pão de queijo, no doce de leite já. Casado com uma brumadinense, né? Então, eu digo, o sul de Minas, tão próximo de São Paulo, ou uma outra hora já foi, até pertenceu ao estado de São Paulo, eles recorrem a nós da capital, porque tem a certeza de que a gente vai entregar. Quando eu falo a nós, a nossa gráfica, né? Porque essa relação é de confiança, é na entrega. Ele vai mandar hoje e ele quer para depois de amanhã, porque ele não pode perder um dia. E isso, essa relação de confiança começa em campanhas anteriores. Pois é, e a gente está aqui, até meio na comunicação digital, tudo é muito especializado para o digital. Eu até tenho percebido que as campanhas eleitorais para o governo do estado, tive a oportunidade de conversar bastidores com algumas pessoas ligadas às campanhas, eles estão muito digitalizados, vamos dizer assim. Tem o mundo digital, em termos da comunicação, muito grande. Mas o impresso, você citou aí a questão do jornal, né? Ele, de certa forma, é um produto hoje reduzido, em comparado a outras eleições. Sim, é reduzido. Porque antigamente você fazia um montante muito maior de jornal. Sim, e hoje esse tipo de material também é reduzido por um outro motivo. Se você quer ser candidato e não preparou uma plataforma, não preparou ali uma base para você lançar a sua candidatura, você não tem para quem falar o que você vai fazer. Um candidato que já está na reeleição, ele já fez, ele tem muito o que dizer. Então, assim, e muito o que ele quer fazer. Então, ele precisa de mais área impressa, ele precisa de mais, ele tem mais conteúdo para publicar. Mas realmente, reduziu hoje a esses políticos que já estão trabalhando ali seriamente no decorrer dos anos. Até porque os novos políticos acabam surgindo, né? Você que está acompanhando aqui o nosso programa. As estrelas que aparecem em uma campanha eleitoral são exatamente as pessoas que vieram da rede social, das redes digitais. É impressionante que toda eleição a gente vê alguém revencendo essa eleição e fala Pô, eu não conheço. Mas ele está tão nichado em determinada situação, né? Que ele acaba vencendo uma eleição. Existe um candidato, eu tive o prazer de conhecer, é um jovem também. Foi um fenômeno na eleição passada. Ele, se não me engano, em Tubiara, ali de Minas, ali na ponta do triângulo, teve, se não me engano, 170 mil votos, saindo de uma cidade pequena. Teve voto aqui em Belo Horizonte. Fenômeno, né? Fenômeno, graças à internet. A divulgação da internet. Agora, se o mundo digital, ele de certa forma é hoje um grande combatente das gráficas, né? Você foi criando novas maneiras. Eu acho que até aquela Cavaletes, que chamam, né? Que a gente vai ver muito aí nos próximos meses. Parece que está proibido. Está sempre que está proibido agora, né? Então, a questão do Cavalete, por exemplo, foi uma saída ao jornal, por exemplo. Então, outros produtos podem ser criados aí ao longo, pelo que vocês têm acompanhado pela legislação? Dá para criar alguma coisa em meio à mesmice ali do Santinho, do jornal? Então, a base, o Cavalete se transformou em cartaz, porque uma das leis deixou claro que deveria ser um material perecível, um papel, deveria ser papel, em resumo, né? Então, ele virou um cartaz. Isso também, nessa última eleição de 2018, a gente teve muita impressão de cartazes, né? E as pessoas punham nos eventos, nas portas de casa, dos comércios e tal. Esse Cavalete mudou, né? Esse Cavalete foi muito ali na de 14, depois de 18 já foi o cartaz. Então, os produtos surgem à medida que se tem a proibição de um, acaba se convertendo em outro. Na última foram as bandeiras. Não podia o Cavalete, cartaz tinha um limite de tamanho, mas bandeira não foi limitada. Não foi... então a bandeira foi um. Tem gente que chora até hoje a proibição da camiseta, né? Porque tinha as camisetas para dormir em casa, né? Depois que acabava a eleição, né? Agora não pode camiseta também. E a base é fantástica dessa lei. Você não pode dar nada que agregue um valor, que transmita um valor. Então, assim... Uma camiseta dá um valor. Um valor fantástico, né? Eu adorava, eu ganhei muita camiseta. Por amor, né? Descobiar, tem muita gente nos assistindo neste momento agora com uma camisa de candidato preparando para dormir, né? Aquele pijama, né? Em vez do pijama, uma camisa de candidato. Boas camisetas. Boas camisetas. Vai alargando, né? Ao longo do tempo. É muito bacana. Agora, se a tecnologia, o mundo digital é um desafio em termos de busca de mercado na hora de uma eleição, ela também facilita a produção gráfica, né? Hoje, de certa forma, você tem facilidade de imprimir várias unidades com muito mais velocidade e com mais atenção ali aos detalhes e tudo mais. Eu estive numa gráfica para fazer uma reportagem uma vez e vi o quanto que a gente está realmente avançado em termos de maquinário, né? A gente tem maquinários que estão precisando de cor. Antigamente, não tinha essa cor tão precisa, né? É, você tinha que acompanhar através de algumas ferramentas. Mas, sim, nós temos a... Olha que interessante. A parte de pequenas ou curtas tiragens, nós chamamos de gráfica digital, porque ela não tem a matriz de reprodução, né? Numa gráfica offset, a matriz é a chapa de alumínio, a chapa offset, né? Numa gráfica de rótulos, a matriz é a chapa flexográfica. E o digital é isso. Eu posso imprimir 100 impressos, cada um com uma carinha de um político diferente, na sequência. Eu posso, inclusive, fazer uma campanha de e-mail marketing que saia o seu nome, né? Isso não só para campanha política. Quantas vezes você já recebeu alguma correspondência? Seu cartão de crédito que o banco te mandou tem o teu nome na folha impressa. Isso é impressão de dados variáveis. Nós fazemos isso lá na Colônia. Que legal. Rony, a gente vai para o intervalo. Na volta eu quero abordar aqui a questão da possibilidade de faltar material para produção gráfica. É um grande problema. E também como é que as gráficas estão investindo aí nesse inteirinho aí sobre opções ecológicas. O que a gente tem de ecologia ligada a esse momento? Quando se imagina a impressão de papel, se tem ainda uma questão ambiental que é questionável, né? Eu trabalhei numa empresa que não se podia imprimir nada, exatamente por causa da questão ambiental. Mas existem maneiras de driblar isso e a gente vai contar sobre essa questão. A gente vai para um breve intervalo e eu quero agradecer demais a sua audiência aqui com a gente e dar um recado aqui muito legal, muito bacana, é que nos dias 12 e 13 e 14 de agosto, nesses três dias, vai acontecer o Conexão Empresarial. E no Conexão Empresarial, o Economia agora, você telespectador, você telespectadora, você que tem uma empresa, você que tem uma startup, que tem até cinco anos de funcionamento, ou seja, não tem tanto tempo, mas também já tem aí uma trajetória, está começando aí a sua história, a gente vai sortear aqui no programa um stand para a sua empresa participar do Conexão Empresarial nos dias 12, 13 e 14 de agosto. Para participar, a gente, daqui a pouquinho, ao longo dos próximos programas, a gente vai trazer mais informações sobre o regulamento, mas você pode acessar o nosso contato do Conexão Empresarial, arroba Conexão Empresarial no Instagram e aí você curte a página, curte o perfil e também manda uma mensagem lá, inbox, um direct para perguntar como é que vai funcionar essa promoção, mas você que é um pequeno empresário, você que tem uma empresa que está começando agora, você que tem uma startup, vai poder participar de um sorteio e ter a sua marca, a sua empresa no Conexão Empresarial. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.